Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no Conhecimento da Terra da Vida, eu sou o Ryokai. O episódio de hoje é uma frase filosófica, uma frase de Star Wars. Ou seja, Star Wars, The Clone Wars, série animada, segunda temporada, episódio 13. Episódio 13 de hoje. Esse episódio tem uma frase um tanto, eu diria, clichê. Vocês vão ver aqui, com a gente, comigo, sei lá. É a seguinte frase. Fear not for the future, weep not for the past. Traduzindo fica, não tema o futuro, não chore pelo passado. Algo do gênero. Então é uma frase meio que vocês já conhecem por... Frase de caminhão, sei lá, para-choque de caminhão, essas coisas assim, né? São frases de senso comum, que estão inseridas dentro do nosso cotidiano. Ou pelo menos metade dela. Que é, não chore por leite derramado, não adianta chorar pelo passado. Mas é mais ou menos essa pegada. Você não tem... Não tema pelo futuro. Não tema o futuro. Ou seja, é meio estranho, né? O futuro ainda não aconteceu. Entre em pânico sem que ele tenha acontecido. E não chore pelo passado. Ou seja, já aconteceu. Não entre em pânico porque já passou. Então a frase é mais ou menos assim. A frase é, você está no presente. Existe algo que vai acontecer além. Que se chama do futuro. O futuro é algo que não está no agora. Então você não pode teorizar. Fantasiar. Enfim, sem enlouquecer em certo sentido, entre aspas. Surtar. Não surte por algo que não aconteceu. Não tenha medo de algo que não aconteceu. Sabe quando você vai cometer... Cometer... Efetivar uma ação. Cometer um crime, né? Fazer uma ação corriqueira no seu dia. E você ficar paralisado. Porque você tem medo do que vai acontecer quando você fizer. Isso é bem comum quando você vai dar em cima de alguém. É bem comum você dar para trás. E não fazer a ação. Porque você tem medo do fora. É. Faz parte. Mas é uma coisa bem na pele mesmo. E você tem medo de algo que não aconteceu. Você materializa no presente e em si mesmo. Na sua emoção. Nas suas sensações. Na sua psicologia. Na sua constituição cognitiva. No seu eu. Do instante. O temor. Você fica apavorado. Pelo futuro. E o futuro é exatamente o seu presente. Porque o futuro não acontece. Ele acontece quando você materializa ali no seu presente. O seu pavor. O seu pânico. O surtar por uma coisa que não aconteceu. Faz com que ela aconteça. Assim que. Ela de fato tenha acontecido. Então. Se você quiser. Tem que ser neutro no futuro. Você tem que enxergar o futuro. Como se você enxergasse. Um prego no chão. Entendeu. Não de pé. Você não precisa nele. Mas um prego. Ou. Uma pedra. Ou uma bolinha de gude no chão. Você não sente nada por ela. Futuro. Você não pode sentir nada por ele. Porque se você sentir algo pelo futuro. Bem. Você sente necessidades. Desejos. Ambições. Motivações. As mais diversas. Porque você enxerga o horizonte. E quer que o horizonte seja real. Tudo bem. Tudo bem. Tem que sentir algo pelo futuro. Não dá para menosprezar o futuro. Como se você fosse um robô. O futuro. Mas a pegada é. Não tenha medo. A pegada é. O sentimento do medo. Não tema. O futuro. Você pode ter expectativa. Você pode ter esperança. Você pode ter. Vontades e desejos. Em relação ao futuro. Mas você não pode se paralisar. Você não pode deixar de agir. Ou mudar a sua ação. Embora mudar a ação. Para que o futuro não se concretize. É um modo de proteção. A pegada é. Não é que você não vá agir. Não é que você não vá efetivar. A sua ação em relação ao futuro. Mas sim que você vai agir. De forma destemida. Ou seja. Com segurança. Com consciência. Com concretude. Você vai agir. Com densidade. Então. Você não tem que ter medo. Mas você tem que ter. Uma espécie de. Cuidado. Logicamente. Você não tem que ser. Porra louca. Você não vai ser um consequente. Mas você. Não pode temer. Entendeu. O modo de temer. Aqui. É um modo tipo. O pior modo de temer. Que tem. É quando você materializa. O resultado. Que não existiu. Então. Não materialize o resultado. Que ainda não existiu. Mas ao mesmo tempo. Continue destemido. Agindo sobre o seu presente. Para que o futuro. Seja aquilo que você deseje. Essa é a pegada. Conheço inúmeras pessoas. Que são paralisadas no presente. Incluindo eu. Que não efetivam atos. Porque temem o resultado. Que não existe ainda. E logicamente. Muitas vezes. Você age. E toma no rabo. Isso acontece com frequência. Na verdade. A quantidade de. Tiro na água. Ou sei lá. Tiro na testa. Que você dá. Quando você toma. Ações no presente. Quendo que o futuro seja outro. É uma coisa. Aí a dor faz sentido. Porque ela de fato. Tem um motivo. O motivo é. O futuro se tornou presente. E o presente. Se tornou aquilo. Que você não queria. Que acontecesse. E aí. Você pode curtir. O fracasso. Curtir. A merda toda. E aí. Não tem o que fazer. Porque aí. Já está feito. Aí. É a outra metade da frase. Não chore. Pelo passado. Não lamente. Por aquilo. Que já aconteceu. A pegada é. Você teve a sua determinação. Você se engrandeceu. Você teve coragem. Você deu um passo para frente. Você fez o que tinha que fazer. Você fez o que queria fazer. Sem se paralisar no processo. Deu errado. Tudo bem. Não tem por que chorar. Você não tem que ficar lá. Metando-se no presente. Remoendo o passado. Você não tem que ficar remoendo. Aquilo que o futuro. Não fez. Não se concretizou. Não se materializou. Levou fora. Perdeu dinheiro. É. Não conseguiu fazer a faculdade que você queria. Tá no emprego merda. É. Teve um filho. Paciência. Não. Seja um filho. Vai lá e cuida do filho. Não. Vai ser um pai relapso. Ou fugir. Fingir que vai comprar cigarros. Vai aparecer. Seja desgraçado. Mas a pegada é. Não chore pelo ato. Seja responsável. Seja íntegro. Digno. Você não pode se paralisar em relação a algo que não aconteceu. E você não pode se penalizar. E se vitimizar. E se lamentar de maneira demasiada. Por algo que já aconteceu. Que você não tem mais como mudar. Então o passado é imutável. Não adianta chorar. Não adianta se. Remoer. Entendeu. Não é uma coisa que já era. Se você levou um fora. Se você errou a prova. Se você chutou errado. Um foi no gol. Se você fez falta em alguém. Ergue a cabeça. Assume a responsabilidade dos seus atos. Leva a consequência. Coletiva. Existencial. Do meio. Da sociedade. Abraça a consequência. Com dignidade. Sendo uma pessoa íntegra. Não uma pessoa que se lamenta por tudo. Ou que fica até na auto piedade. Uma pessoa que age no instante. Que age no presente. E se vê que dá para fazer de novo. Mesmo que dê errado de novo. Faz de novo. Bem. Até um certo ponto. Levou vinte foras da mesma pessoa. Para né. Porque não vai rolar. Entendeu. Vinte também é demais. Menos né. Mas não vai rolar. Desiste. Não consegue desistir. Se afasta. Não consegue se afastar. Dá um jeito de afastar. Então você tem que agir sobre o presente. Mas você não pode ficar remoendo o passado. Você tem que se reconstruir. Não chorar. Reconstrua-se. Reconstrua-se. Reintegre-se. Fique com os dois pés no chão. Respira. Levanta a cabeça. E vai para frente. Mas não vai para frente com medo. Vai para frente enfrentando o futuro. Se enfrentar o futuro. Acontecer que você volte numa situação. E geralmente acontece. De você voltar numa situação. Onde você sabe que vai dar merda. Ou que a possibilidade de dar merda. É de novo. Muito grande. E você vê que não tem alternativa. E tem que fazer isso de novo. Faz. Lógico. Se cometer o crime. Não comenta um crime. Se for uma coisa ilegal. Ou imoral. Não faça. Mas se for uma coisa de boa. Que é uma coisa aceitável. Que é uma coisa que você deseja. Que é uma coisa que você pode. Lutar. Para ter. Lute. Mas se você não puder tê-la. Porque algum motivo. Tipo a sua perna. Seja. A sociedade. Seja a vida. Alguma coisa te passou para trás. Já não tem mais o que fazer. Não tem que guardar rancor. Não tem que retomar. E remuir. Não tem que odiar o passado. Não tem que odiar as pessoas que estão no passado. Elas só são. É. Experiência. Elas são. Pontos de referência. Elas são. Inspiração. Ou avisos. Mas elas não são. Odiosas. Elas já aconteceram. Não adianta você odiar o que já aconteceu. Já aconteceu. Pessoas morrem. Pessoas sofrem. Sociedade é uma merda. A vida é uma merda. Segue em frente. Essa é a moral da frase. É uma frase linda. É uma frase de. Que se levada a cabo. E se conseguir ser efetivada. Resolve metade dos problemas da maioria das pessoas. E entra em falência a maioria dos psicólogos. Os psicólogos quebram. Porque não se precisa deles. Quando você consegue ter esse tipo de identidade. Esse tipo de postura na realidade. Quando você apaziga o medo. A ansiedade. Toma as redes da realidade. E não fica remoendo os fatos anteriores. Consegue ter ações concretas. Ações pensadas. Ações conscientes. Nos seus desejos. Nas suas vontades. Considerações amplas. Considerações complexas. Das suas ações. Ou seja. Sabendo o que você está fazendo no meio. Efetivando. Quais as consequências. Quais os impactos. Isso estabeleceria a metade da sociedade. Assim. Fácil. Se você tiver caráter e estrutura moral. Isso consertaria. Muita coisa na sociedade. Muita coisa mesmo. Então é uma frase incrível. Frase realmente incrível. Se for usada. Se for pensada. Se não for tipo um para-choque de caminhão. Para alegoria. Para alegoria de entretenimento. Não é entretenimento. É uma frase para ser materializada. Não se lamente. Sem que algo não tenha acontecido. Não se lamente. Depois que algo já aconteceu. Continue agindo. Continue sendo você. Não queira também. Aí é uma coisa mais sua. Não queira também se construir de acordo com as aparências. Não queira se submeter às estruturas de poder. No sentido de ser submisso a futilidades. A maquiagens. A relações arbitrárias. A construtos artificiais. Então tome cuidado na sua integridade individual. Para que você não se lamente. Para que você respeite a você mesmo. Para que você consiga alcançar o que você quer. Respeitando a si mesmo no instante. Mas sempre olhando para trás e para frente. Com paz. Com harmonia. Com respeito. Mas sem medo. E sem inflar também. Sem supervalorizar alguma coisa. Sem se lamentar demais de modo de outro. Essa frase pessoas. Essa frase do episódio 3 de Star Wars 2 na temporada. Acabo por aqui. Ótima frase. Uma das melhores até o momento. E muito bem elaborada. Vocês viram como é que ela é feita em inglês? É lindo o inglês dela. É... Fear not for the future. Weep not for the past. Então a poeticidade. Bacana assim. Tipo. Bonita. Frase bonita mesmo. Esteticamente bonita. Até mais pessoal. Falows.